Vem comigo! Chega essa manoeira, o nome desse amor de amor E a boca aqui pra nós, e a mão pra lá que acabou E o nosso pra sempre, felizmente Vai, já! Leque-se Deus Mesmo que saí da tua vida E a peça de não valer no ar Mesmo que você me vim por A maior De Leque-se Deus A maior saudade De todos Você, você Chega pra você Leque-se Deus E todos os amantes adormeceram E todas as farradas já se calaram Já não vivem o mundo em que se perder E as guardadas nem que se amaram Quero sentir Quero ver Leque-se Deus Que eu só sou de bom da minha volta Pra dizer que minha mamãe quando estava longe E deixar que amanhã junto nos encontram E que passa a ser filho que eu deixo seu sonho E que se acabe o segredo E que somente os decente E que somente os desejo E que somente os desejos Sim, sim, sim Te vejo, demônio destino, por um minuto O que, o que? O que? Leque-se Deus Um prazer absoluto E assim quando eu te abraço, eu perco em teus braços Por um minuto De um jeito Só De um jeito o que só eu sei Já não é razão pra não ser pra ser Essa venda de ser tem que ser diferente Não me deixe sozinho nem mesmo pôr Esse pôr não me deixa cada vez mais novo E que se acabe os segredos E que se amente os E assim quando eu te vejo Me mude o destino, por um minuto Que me mude o destino, por um minuto E assim quando eu te abraço, eu perco em teus braços Por um minuto Quero ouvir, eu quero ouvir De um jeito Na que se diz Na que se diz De um jeito Eu só tenho o tempo que quiser E você acerta o dia Menos solidão Não me deixe sozinho nem mesmo pôr em teus Não me deixe sozinho nem mesmo pôr em teus Eu te aceito assim O que eu sei é que jamais vou te esquecer E pegar nossas fantasias pra sobreviver Eu não sei se soube ver de emoção Mas me envio você todo dia pro meu coração Dessa saudade O que é os corações Na que se diz Na que se diz Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Te esperando De essa saudade e nada mais O que é os corações Que alegria rapadura Que doçura O moral Que sou recente Beleza, obrigado Valeu, alegria rapadura Dessa saudade e nada mais O que é os corações Não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira De esse ano De esse ano Na que se diz Na que se diz Eu vou mais essa música, viu? Fecha os olhos Tira a roupa Solta a boca Tenho medo Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Que é o quê? Sou eu O que mais Vendo aqui toda vez Que a gente faz amor Leque se diz Leque se diz Leque se diz Leque se diz Diga Que a gente faz amor De amistir Mas eu quero de novo Meu desejo é ir no lugar Fecha os olhos Tira a roupa Solta a boca Tenho medo Que acalma Me desce E me leva Até o céu Tô demais Tendo aqui toda vez Fazendo a cirícica, não sei o que lado vai É gentil Black Cidez Black Cidez Você já Tiença Que a gente faz amor Deve ser tão mal Mas eu quero de novo Meu desejo é imortal Chicão é vivo pra vocês Sucesso Black Cidez Black Cidez Vem, 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 vem Chicão e seco Chicão e seco Tá vivo Foi grande Rapaz, só o que senti Queria estar com você sempre Mas eu quero de novo Mas eu quero de novo Mas eu quero de novo E não deu valor Nosso amor Só pessoas amarem e solidar E tristeza no meu coração Sei que o meu coração Sei que o meu coração vai se arrepender Mas vai ser tão bonita pra você E vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em viver com você E vou te esquecer Eu não quero mais pensar Eu não quero mais pensar Black Cidez Black Cidez O que eu saio é minha Você não é doacada Já que eu não posso ir Eu saio pra beber A coisa minha Eu saio na balada Vou partir Vou descer Vou pra zama Você não deu valor Nunca se encontrou Já partiu O nosso amor acabou Já fui meu pra mim Eu vou me arrepender no go Black Cidez Black Cidez Não importa o que diz Eu não vou voltar Pra me escutar Tua vida Eu vou te indicar Agora eu vou chover Eu vou me dar pra todos Se é de fregues Tem que aparecer Naquice Deus Naquice Deus Tem que aparecer Tem que aparecer Tem que aparecer Tem que aparecer Bate Vai 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 Naquice Deus Vem você pra mim Meu maquil Eu mais quero a mim, eu segredo a nossa pra mim Meu amor, eu mais louco Feliz mamá, fiz a minha obra de gelina Uma criança pra gente adorar Tudo no nosso foco Você não gosta mais de mim Dizer que eu não sou brilhante amor E eu saquei a vida e a nossa sim Eu não levo mais o sofrer Meu banhão, coração A raça toda, de repente vai lançar Meu banhão, coração A raça toda, de repente vai lançar Vai, vai, vai Vai, vai Chega, vai, vai Naquice Deus Chega, você ganha sucesso Ela é americana De americano do sol Ela é americana De americano do sol Meu amor americana Ela é bacana Me dá pra sucesso Que, que, que Quando eu tô na pior Ela tá na melhor Ela me dá tudo Naquice Deus Com ela não tem cara feia Tudo tá limpeza Tudo tá legal Com ela tem medo Ela é de foro Ela é genial Passa de mama Maruquice 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 Ela tem honro Eu gosto Eu gosto da americana Eu gosto da americana Eu me falo em dela E peço por favor Vai, 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 vai Tô de amado nela Vou me casar com ela Vou me casar com ela Vou entender com a nação Vou fazer com ela Uma transação Tudo é amado nela Vou me casar com ela Black C. Deus Black C. Deus Vou entender com a nação Vou fazer com ela Uma transação Vai, vai, vai Black C. Deus Black C. Deus Pode ser Você vem me encontrar Me aperta E me chama pra nação Pode ser Você vem me encontrar Me aperta Ai, mano, soldado, viu? E me chama pra dançar Do Piaí pro Brasil Tô abraçando você Vejo Deus Vejo Deus Mais um passo na frente Pra nós dois sem a frente Pra nós dois sem a frente E aí, ó Black C. Deus 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 Cozinha de seda No teu contorno Leque-se Deus Tem mais a nós dois Em toda queima que eu durmo Só da você Só da você Só da você Yeah, 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 yeah Teus olhos rendem no cedo Brilham para mim Teu povo inteiro é um prazer Não precisa ouvir Sozinho no meu quarto Eu acordo sem você Ficou falando pras faredes Até amanhecer Você tem o seu Serenão de ser Em toda noite o meu quarto Me torpecer Talvez eu não me dê Nem é noite o meu quarto Eu ouço o passo da escada Eu vejo a porta abrindo Você vem nascer de alguém Você vem me amar Eu não sei qual o teu nome Mas sempre se chama Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Você vem nascer Ninguém atende De repente De repente O balanço acende Ela não está Me diz a voz que vem No microfone Não sei se vai chegar Volte amanhã Mas antes Telefone Ela me deixou Desinutido Eu já não sei se eu vou Se eu fico Eu vou telefone E o telefone E toca Ela se sente Agora ela está Preciso falar Com você Pessoalmente Não quero te prender Mas eu posso te perder Esse é um dilema E nem o cinema Sabe resolver O meu coração Já não aguenta Bate forte Quase arrebenta Eu vou telefone E o telefone E toca E se sente Agora ela é só Preciso falar Com você Pessoalmente Não quero te prender Mas eu posso te perder Esse é um dilema E nem o cinema Sabe resolver Yeah, 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 yeah Lec Cidês Lec Cidês Gale que dá pra dura O moral Isso recente Valeu Gale que dá pra dura O moral recebe Obrigado Chico ao vivo Querem mais sucesso Obrigado pelo carinho De vocês Obrigado Black Cidês Black Cidês Sucesso Vem, vem, vem Eita, gente Ouvindo essa música Eu conheci um alguém Beijo no terço Em dois lábios Me apaixonei A nossa lença Vivemos Mas tudo acabou Pra ser Eu sou Uma saudade De um grande amor Não pegue essa música Aqui Black Cidês Black Cidês Porque ela Recorda Triste o amor Dizem que eu Eu não choro Quando você De saudade Mas na verdade Essa música Fede Do meu coração Sim Quando vem essa canção Ela ouve Me tocar Mesmo Negri Corações Vibrando no amor Recordará Nossos vídeos Que o like Foi teu Então Mas só Não Só não Assim como Negri Toca Escovo Não toque essa música Aqui Black Cidês Black Cidês Porque ela Recorda Triste o amor Dizem que O homem não sobe Quando você Disse a terra Mas na verdade Essa música Fede Do meu coração 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 Que me deram saber Nesse santo Por onde ela anda Infelizmente A gente sabe Alguém não quer me dizer Não quer me dizer Que bom e não quer me dizer Sabe muito bem Alião não é você Vai Black Cidês Black Cidês Traga essa mulher Se você Se você trouxer Você jamais Sai do meu coração Darei minha gratidão Darei minha gratidão Você jamais Sai do meu coração Sem essa mulher Não consigo viver Não vou mais na minha casa Levo o tempo em beber Se ela não voltar Black Cidês Black Cidês Se ela não voltar Sou capaz de morrer Vai Vai Black Cidês Black Cidês João Pereira Eu tenho dois amores Mas não sei como explica Quando ela descobrir Que passamos iguais Que vence a minha vida Como uma que fica Se três é muito bom Porque dois animais Eu tenho dois amores Mas não sei como explica Quando ela descobrir Que passamos iguais E vejo a minha vida Como é que fica Se três é muito bom Porque dois é demais Toda novela Tem o seu final Fez o papel De um homem fantástico Vai Minha vida Black Cidês Black Cidês O rei da qualidade O rei da qualidade Black Cidês Black Cidês Black Cidês S&A Amar É adivinar com o coração Essa é a visão Tem alguém que tem alguém que ama Muita Muita Tô pauta ofemissar Se me liga Já quero te encontrar Essa tudo é Se amém Vai, vai, vai Venho 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 Black Cidês Black Cidês Brilha como o teu olhar Vou gritar Pra um mundo em mim Que eu te desejo Você é meu pado efeito Você é meu pado efeito Levando tudo, Paulinho e Senês Paulinho e Senês, São João do Marinho Vem, Paulinho e Senês Lecce Deus Chicão ao vivo Sucesso Chicão no ciclado nessa noite maravilhosa Obrigado, Júlio e Carinho Obrigado Lecce Deus Obrigado, Júlio e Carinho Se eu não voltar pra casa, eu não posso, baby Aqui tão sozinho, na desilusão A besteira que eu fiz foi largar você A belada só resta da choridão Como foi magoa o meu grande amor Amor pode esquecer, amor que me deu De banal, de banal, de banal, de banal, de banal Com certeza que no meu regresso O meu grande amor Vou voltar pra tudo Vou voltar pra tudo Lecce Deus Lecce Deus Lecce Deus Lecce Deus Eu lancei agora no Tik Tok Mais de dois milhões de eleições Abidão E quando uma chuma E quando uma chuma caia lá fora Aqui nesse quarto eu amo você Então você diz pra mim que vai embora O meu coração não consegue entender Eu amo você Eu amo você Lecce Deus Lecce Deus Eu amo você e não tô nem aí Foi meu coração que mandou te falar Eu quero dizer que não vou desistir Olha meu bem, estarei sempre aqui Porque nesse mundo eu nasci pra te amar Olha meu bem, estarei sempre aqui Porque nesse mundo eu nasci pra te amar Pra te amar Pra te amar Lecce Deus Lecce Deus Lecce Deus Lecce Deus O rei da qualidade Já que a gente chegou Eu conto o gol do final E você nem se não sente mais chaga Vou aceitar a tumba Decisão Só não vem pedir pra eu Não ficar mal Também tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você preferir me enganar amizade Do que manter o nosso compromisso Amor E aí E aí Bate Não Lecce Deus Lecce Deus Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar na tumba, sem o mar Queimei o meu coração Queimei o meu coração aí É teu Não passa nada Segura o dedo nesse celular Deixa eu te superar Lecce Deus Lecce Deus Obrigado Obrigado gente Vou pegar a saideira pra vocês Dessa hora de maravilhosa Obrigado 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 pelo carinho de vocês Foi um prazer pra mim Estar aqui pela primeira vez Zé de frente Fazendo a Siri Bem obrigado Obrigado Lecce Deus Lecce Deus Tem amores da vida Que não são da vida Esse gama em você Tem um mês que a filha passa na cabeça Que eu quero o que Até que um belo dia Fica essa maravilha Não fica esse amor Amor E nosso pra sempre Feliz mesmo Vai E apesar de nós Como ver Mesmo que sair da tua vida E apesar de não valer o mal Lecce Deus Lecce Deus Você segue sendo A maior saudade De todos Você Obrigado Obrigado A maior saudade De todos Dos céus Obrigado Obrigado Vem 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 A maior saudade De todos Os céus Obrigado A maior saudade Obrigado Obrigado Até a próxima Obrigado 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 em vocês, obrigado Tchau, tchau, tchau Leque Cidês Leque Cidês Tchau, gente, obrigado Faz a transição, já, já, pra você Tchau, tchau